Não, cara. Hoje é aniversário da portuguesa, velho. O que eu posso fazer, mano? Eu já bolei muita coisa pra fazer na abertura do Boletimete Luz. Tem que ser algo especial, divertido, algo inacreditável de se fazer. Vocês estão pensando o mesmo que eu? Nesta sexta de centenário de chama de badeco, que hoje eu não vou deixar passar nada, porque eu sou que nem o capitão comigo, é cara fechada e bicuda pra tudo quanto é lado. E ainda, por isso, me chama de Vair, que hoje eu vou ser o seu príncipe, né? E também, claro, me chama de Armando Marques, porque hoje você vai perder as contas. E hoje eu vou ser o seu Dene, vou driblar todo mundo e fazer gol, porque eu não sou a Barcelusa, mas hoje só vai ter goleada. Por isso, vem no bonde do centenário da portuguesa, com Badeco, Basílio, Ivaí, Enéas, Gil Gomes, Roberto Leal, Oswaldo Teixeira Duarte, Ale Oliveira, eu e ele, a Zaya Rubro Verde. A vereadora Soninha Francine divulgou um pedido de júbilo em comemoração aos 100 anos da Associação Portuguesa de Desportos, A parlamentar, no documento, destacou a importância da portuguesa e a sua história para unir tanto os povos portugueses quanto os brasileiros em uma única paixão. O pedido foi feito justamente no dia 13 de agosto, um dia antes dos festejos e o início, claro, propriamente dito, dos nossos 100 anos da nossa querida portuguesa. A comemoração dos 100 anos da portuguesa não foi marcada apenas por homenagem de torcedores e jogadores e dirigentes da nossa querida portuguesa. A imprensa também esteve maciça, com diversas atrações e entrevistas, além de programas dedicados à nossa querida portuguesa. Além de emissoras como a CBN, Kiss FM, CNN e Record TV, diversos outros veículos destacaram a importância da portuguesa no cenário nacional. E, claro, a gente destaca a participação do jornalista Reinaldo Gotino do programa Balanço Geral de São Paulo da Record TV, no qual, durante o programa, ele chegou a colocar a camisa da portuguesa e destacou o carinho que ele sente pela rubro verde. Essa foto foi tirada do Instagram do próprio Reinaldo Gotino, que ele postou destacando e parabenizando pelos 100 anos de luz. Então, muito obrigado a todos os companheiros de imprensa que destacam a importância da nossa querida portuguesa no cenário nacional e também, claro, ressaltando a importância deste retorno da Lusa para a elite do Paulistão e também a elite do Campeonato Brasileiro. Por falar em imprensa, não podemos deixar de lado o nosso querido Net Lusa Debate. Isso mesmo, galera! O Net Lusa Debate quebrou recordes históricos na noite da última quinta-feira, entre a noite da última quinta até o início da manhã da sexta-feira. Foram quatro horas de programa, diversas, dezenas de convidados especiais, com mensagens, participações ao vivo, inclusive a do presidente Antônio Carlos Castanheira, falando um pouquinho do passado, presente e futuro da portuguesa. Se você quiser conferir como foi esse programa histórico, acesse o card aqui em cima, que lá tem muito mais informações a respeito do assunto, você vai poder se deleitar e curtir bastante. O programa contou com a participação, inclusive, de toda a nossa equipe, fato esse que ocorreu pela primeira vez no YouTube, toda a equipe Net Lusa reunida no final do programa para enaltecer a nossa querida Lusa e, principalmente, também chegamos a ultrapassar a meta de 300 pessoas assistindo simultaneamente, mais de 300 mil views nos vídeos do Net Lusa. Temos que agradecer, claro, a todos vocês que nos acompanham. Muito obrigado a você que vem, acompanha, prestigia o nosso trabalho e, principalmente, se você puder, não for inscrito, se inscreve no canal, ajuda muito para que a gente continue destacando e noticiando mais informações da nossa querida portuguesa. A torcida organizada Leões da Fabulosa, em parceria com a própria portuguesa, também realizou um evento solene e mais do que especial para comemorar os 100 anos do clube. Isso mesmo! A partir da meia-noite, entre os dias 13 e 14, ocorreu uma queima de fogos no estádio do Caimbeck, com direito a faixas da Leões, com alguns dos torcedores da organizada, claro que todos se preparando com máscaras, com todos os cuidados aí, distanciamento social por conta da Covid-19, comemorando e falando do amor pela nossa querida portuguesa. Foi um show muito bonito que contou com mais de 600 pessoas acompanhando no momento da ação. Então você vê aí, tivemos 300 no Net Lusa, mais 600 na portuguesa oficial, você vê a importância que a portuguesa tem no cenário mundial do futebol. Então mais uma comemoração imprescindível. E se você quiser conferir, vai lá no Facebook da Portuguesa, que a live ainda está aberta aí, está gravada, para você poder se emocionar, assim como nós também nos emocionamos. A exemplo do Drive-Thru Solidário e também do Drive-Thru Julino, o Drive-Thru do Centenário da Portuguesa, foi um sucesso de acordo com os organizadores. Durante todo o dia ocorreu aí esse Drive-Thru para a venda de diversos produtos da Portuguesa, e também entrega do bolo de aniversário. Meu, que bolo, cara. Que bolo. Até me deu vontade, cara. Estou com vontade daquele bolo até agora. E muito diferente aí de outros bolos de outros anos, né, galera? A gente não tomou bolo, ganhamos um bolo dessa vez. E foi um bolo lindo, lindo, lindo. Fora os produtos também que foram comercializados, a camisa número 3, a camisa número 4 da Portuguesa, quarto uniforme, teve cerveja da Estrela Galícia, nova patrocinadora da Lusa. Então, se você não está sabendo por que a Estrela Galícia está patrocinando a Lusa, cara, não perca de tempo, não. Ó, outro card aqui em cima para você ir lá ver e saber mais informações sobre isso que a gente divulgou no Gílio de Notícias. Então, teve muito produto da Portuguesa, teve o pessoal do futebol americano presente, teve o pessoal das T-Leaders, teve dezenas de carros que estiveram presente e foi um sucesso. Então, parabéns a todos da Portuguesa que se organizaram para fazer com que essa festa fosse inesquecível, mesmo sem poder fazer uma grande festa por conta dessa questão do coronavírus. E antes de partirmos para o Boatos Rubro Verdes, olha, já adianto, espião... Espião bebeu tudo, mas não sei se vai ter Boatos Rubro Verdes, né? Mas ele falou que ia ter. Vamos para o quadro preferido da torcida, que é o Salve Torcedor. E o Salve Todo Especial desta sexta-feira, 14 de agosto de 2020, dia do centenário da Portuguesa, vai para Paulo Ventura, que não é parente do Lucas Ventura, João J.F. Rodrigues, que é um dos membros do nosso canal, galera. Lembrando, ó, se inscreve no canal e vire membro. Virando membro, você ganha muitas facilidades e ajuda muito o nosso trabalho. Então, se você tiver condições, vira membro. Se não tiver, ah, eu só quero ajudar a me inscrever. Meu, tá ótimo. A gente agradece muito, demais. O Carlos Evaristo, o Luiz Pina, Cleiton Tavares, Alexandre Brisda, Fernando Frias, Tatu da Vila 1 lá da Praia Grande, Praia Grande também, festa aí com a nossa querida portuguesa, e a Dilson Serqueira Ferreira. Muito obrigado a todos vocês que deixaram o seu comentário. Se você quiser que seu nome seja comentado, coloca aqui, ó, que no próximo Boletim Atilusa, eu deixo um salve todo especial para você. Ah, tá, Capitã. Ah, o que que é, Capitã, que você quer? Ah, vocês chegaram já? Meu, eu tô de ressaca, cara. Eu tô comemorando aqui o aniversário da portuguesa. Fiquei ontem a noite toda comemorando esse aniversário. E a recruta que não me... A recruta não, a Capitã que não me deixei em paz. Tá, Capitã, também te amo. Caramba, até no centenário vocês vieram me procurar. Bom, feliz centenário a todos. Bem, vocês querem uma história, né? Então, vamos contar uma história, né? Acho que essa história vocês vão gostar bastante. E a Capitã me deixando em paz aqui. 1998, Campeonato Brasileiro, Flamengo brigando para não cair numa crise danada. O presidente da época do Flamengo fez uma campanha pra lutar a torcida no jogo contra a portuguesa. Ingressa a três reais. E se a portuguesa ganhasse do Flamengo, pra vocês terem ideia, ele prometeu que se a portuguesa ganhasse do Flamengo, ele devolveria os ingressos do jogo. Mesmo custando pouco. A ação levou de 52 mil pessoas ao Maracanã. A torcida da portuguesa ficou muito brava. Os jogadores ficaram bravos. Eu lembro do Evai muito bravo com essa campanha. Falou que, na época, até que foi um dos motivos deles terem ido com mais gana pra ganhar esse jogo. E sabe o que aconteceu? A portuguesa ganhou por 3 a 2. Esse jogo aí, além de aumentar a moral da portuguesa, lotou as filas das bilheterias do estádio do Maracanã. Muita gente brigando, muita gente pedindo dinheiro de volta. Pra vocês terem ideia, teve casos de pessoas que não conseguiram pegar esses três reais de volta. Acabando uma briga generalizada. é realmente uma história engraçada e que só também acontece com a portuguesa. Só coisas dessas com a portuguesa. Isso me lembra outras histórias aí de coisas que só acontecem com a Lusa. Mas, capitão, você vai me deixar dormir agora, né? É, pelo jeito não. Mas eu vou tentar. Obrigado a todos que nos acompanharam. Uma boa noite. Boa noite não, né? Um até próximo Bulletnet Lusa. Né, capitã? E nos vemos na próxima. Agora vamos dormir. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.